Olá, brindeiros de todo o Brasil, eu, Moisés Marreiro, novamente para vocês, direto aqui da loja Raitai Nordeste, tá? Pessoal, e dessa vez eu estou aqui com o Carlos, da cidade de Pentecostes, aqui no Ceará. O que me chamou a atenção, o Carlos, e trazer ele aqui para fazer esse vídeo com a gente, é que ele já comprou duas faster pessoal, tá? Em crime de carnaval você comprou uma agora, é isso? Me diz uma coisa, qual o ramo que você trabalha lá, é só brindes personalizados ou é agregado à fábrica? Não, só brindes personalizados. Só trabalha com gráfica? Trabalha com gráfica, tem personalização de blusa, tudo bem. Ou seja, o que te motivou a comprar uma segunda máquina? Foi a demanda, né, que já tem uma boa demanda, porque só eu não estava atendendo a quantidade de meus clientes, e, por motivo, eu comprei mais uma para fazer eu atender meus clientes, para eu não deixar meu cliente, fazer o pedido e não deixar ele a mão. Deixa eu te fazer uma pergunta, Carlos, seja bem sincero, não porque você está na minha frente, eu sou suspeito em falar isso, você indica a faixa 360? Sim. Você quer uma máquina boa? Porque eu antes, enquanto eu não tinha ela, o meu trabalho era a baixa. Depois que eu comecei a trabalhar com a faixa, o meu trabalho aumentou mais. Hoje, quem trabalha mais com a faixa de sublimação, dentro do Pentecostes, nós precisamos da Copiart, Pentecostes. Então, o nome da sua empresa é Copiart. Copiart. Está ganhando dinheiro com aquele dia dos brindeiros? Já comprou a segunda, né, então é porque está ganhando dinheiro. Então, pessoal, segue a dica aí para vocês, quem quer entrar no ramo de personalizados, você que trabalha com sublimação, quer agregar valor ao seu negócio com a tecnologia transferência, faça como o Carlos da cidade de Pentecostes e compre já a sua faixa 360 para ganhar dinheiro, gente. Que ganhar dinheiro é bom, é isso? Então, fica a dica aí e até o próximo vídeo. Dá um tchauzinho aí, Carlos! Tchau, tchau!